Música Na você amigo ligado na tela da TV Aramaçã, seja muito bem-vindo, falamos do campo pompilho, a bola já tá rolando Trigésima Copa São Paulo, Associação Paulista, Aramaçã e Moreiras Esportes Bola em jogo para a categoria Sub-11, dois tempos de 20 minutos Pela Trigésima Quarta Copa São Paulo, Associação Paulista, equipe do Aramaçã jogando de branco do lado esquerdo do seu vídeo Do lado direito a equipe de Moreiras Esportes, camisa vermelha com detalhes em amarelo e preto, calção preto, meião também preto Bom jogo pra você ligado aqui na tela da TV Aramaçã, vamos começar escalando as duas equipes O Aramaçã que tem hoje no gol o Digo com a número 1, Pulguinha tem a 2, 3, o Tales 4, o Gustavo Demarque E meia dúzia o Pedro Dias, camisa 5 o Guilherme Delanava, 7 o Pedro Ormundo O camisa número 14 é o Murilo Tozzelli, 10 é o Enzo, 11 o Pablo, camisa 9 o Krauser Esse o time que começa jogando os 11 titulares da equipe do Aramaçã No banco o Edu tem o Pedro Valente com a 12, o Igor tem a 13, 19 o Bramante, 17 o Lucas Lente, 16 o Vitor Lente São os primeiros movimentos de jogo aqui no campo Pompilho Equipe Moreiras Esportes chegando ao campo de ataque Mais uma vez, bola dividida dentro da área, chegou colocando pro alto, saiu pra tentar fazer a defesa do Digo Tá valendo tudo isso, chegou rasgando a defesa, o lateral é pra equipe do Aramaçã Moreiras Esporte tem hoje o Eduardo no gol com a 1, o Cauã tem a 2, 3 o Caio, 4 o Luiz Felipe Camisa meia dúzia é o Gui, camisa 5 o Vitinho, 8 o João Vitor, 7 o Matheus, 10 o Miguel, 11 o Gabriel Costa, camisa 9 o Gabriel Os 11 titulares da equipe de Moreiras Esportes que ainda tem no banco Paulo Nunes com a 14, o Pedro tem a 16, o Luiz Cláudio tem a 15, 17 o João Pedro Todo mundo que tá aí à disposição da equipe de Moreiras Esportes É o comecinho de jogo aqui no campo Pompilho, Aramaçã tem uma falta pra ser batida aí pertinho da linha que divide o campo Levantamento do Gustavo Demarque lá por meio da área, chegou afastando a defesa, o João Vitor tentou sair pro campo de ataque A bola sobra de novo com a equipe de Moreiras Esportes, chegou triplicando a marcação da equipe do Aramaçã Tem toda a sequência ali na jogada do Pablo Pô, a bola do João Vitor aqui no comando de ataque, tentou o toque de calcanhar o Gabriel Deu um tapa na frente, o Matheus pelo lado direito, bateu pro gol, a bola passou muito perto Foi por cima da meta do Digo, primeira chance perigosa da equipe de Moreiras Esportes O Vini tá aqui do meu lado pra comentar esse jogo, Vini A equipe de Moreiras Esportes não tá se intimidando por estar jogando fora de casa diante do Aramaçã Tudo bem, Vini? Tudo ótimo Anderson, você que acompanha a TV Aramaçã, muito bem-vindo a mais um grande jogo Dessa Copa São Paulo Realmente, a equipe de Moreiras Esportes não sentiu o fator fora de casa Começou bem o jogo impondo o seu jogo de bastante toque de bola, ultrapassagem dos seus jogadores Teve uma chance que levou muito perigo pro Aramaçã O Aramaçã que, por sua vez, se coloca de uma forma mais compacta Mas a partir do momento que o Moreiras Esportes conseguir achar os espaços por esse toque de bola que eles têm como característica As chances tendem a aparecer Expectativa muito grande pra esse jogo, Anderson O jogo começa bom, começa quente, tarde de sábado De bastante sol aqui na cidade de Santo André O toque de cabeça chegou dividindo mais uma vez A bola ainda sobra Aí o Matheus Mais uma finta pra cima da marcação A bola sobra lá com o Cauã Tentou o passe curtinho ali pelo meio Chegou bem pra fazer o corte o Krauser Forou na primeira o Pedro Na segunda ele conseguiu bater a bola em cima da marcação E a bola saiu em arremesso lateral que favorece a equipe do Aramaçã Quatro minutos do primeiro tempo São dois tempos de 20 minutos Categoria sub-11 Levantamento que vem ali pertinho da área Chegou afastando a defesa Voltou de novo, ameaçou o chute Cortou pro pé canhoto Tentou bater pro gol A bola acabou sumindo demais Foi pela linha de fundo Chegada do João Vitor Mais uma boa chegada da equipe de Moreiras Sports E a equipe de Moreiras Sports sai pressionando A saída de bola do Aramaçã Tá difícil pro Aramaçã sair jogando Trabalhando essa bola pelo campo de defesa Inversão do Delanava lá pelo lado esquerdo No pé canhoto tenta o lançamento pelo alto A bola era com o Pablo Chegou afastando o Caio Volta de novo essa bola pra equipe Do Aramaçã Krauser tentou a abertura de bola Aqui pelo lado direito Chegou apertando ainda o Tozeli A bola vai saindo pela linha de lado Mais uma remez que pertence à equipe do Aramaçã Cinco minutos Chegou afastando pra ali o Miguel Levantamento que vem lá pro campo de ataque A zaga rebate A bola sobra pelo meio Faz o domínio e sai pro jogo Guilherme Delanava Recuperação de posse de bola Aí o Gabriel Costa faz o levantamento Tentando buscar o Gabriel A bola sobra com o Digo O pessoal chama o Gabriel Costa de xampu Devido aos belos cabelos As madeixas do camisa 11 Arremesso lateral pertence à equipe do Aramaçã Vai ser pro jogo Pulguinha Deu uma casquinha na bola O Enzo Chegou afastando mais uma vez A zaga de Moreiras Sports Repete a dose Pelo lado direito O Pulguinha O levantamento do Pulguinha Tentou desvio de cabeça Chegou rebatendo o Tales Posse de bola pra equipe Pra equipe De Moreiras Sports Subiu ele pra tocar de cabeções Gabriel Costa De costas ele faz o levantamento Vem no toque de cabeça Do Pedro E a bola vai sobrando mais uma vez Na lateral Reposição de bola Fala com o Gabriel Costa Cercado por dois Ele acabou perdendo a bola E na sequência acabou Cometendo a falta em cima do Pablo É a bola não É a falta É a falta É a falta É a falta A Abitrô está dando lateral A Aramaçã vai chegando Na reposição de bola Ali pelo lado direito Com o Pulguinha Faz o levantamento Tentou desvio de cabeça Tava saindo do gol ali O Eduardo chegou Rasgando o Luiz Felipe O que sabe de brincadeira Ali o zagueirão da equipe Moreira Sports Pra reposição Pedro Pedro Dias faz o levantamento A bola sobrou Tentou o levantamento O Pedro Ormundo A bola sobra com o Krauser Lá pelo lado esquerdo Ele prefere ganhar o lateral Quase oito minutos São dois tempos de vinte minutos Então a gente já vai chegando Na metade desse primeiro tempo Vamos chegar na marca de oito minutos Vindo um jogo bastante brigado Sem muitas oportunidades Aliás duas Pela equipe de Moreira Esportes Aramaçã tentando sair um pouco mais Pro campo de ataque agora Aramaçã que está tentando sair realmente Anderson aqui do seu campo de defesa A equipe de Moreira Esportes No começo do jogo Conseguiu impor O seu ritmo de jogo Com esse toque de bola Acabou aparecendo Essas duas boas oportunidades E atenção O Matheus Camisacete Que é o cara que chama Pra jogada individual Ele que não tem medo Parte pra cima da marcação E criou a boa primeira chance Pra equipe de vermelho Aramaçã por sua vez Conseguiu dar o seu primeiro chute a gol Agora próximo dessa metade Do primeiro tempo de jogo Está começando a sair um pouco mais Empurrando a equipe do Moreira Esportes Que por sinal Também já não está conseguindo esboçar Fazer aquela pressão Que tinha feito no começo da partida Agora a gente vai ver Como vai se desenrolar Esse primeiro tempo Anderson Gabriel Costa Abre jogo aqui pela meia esquerda Esse é o Miguel Segurou Prendeu O Luiz Felipe faz o levantamento Bola tocou no braço ali Do camisa 11 O Gabriel Costa A infração favorece A equipe do Aramaçã Bola no chão Vem pra cobrança O Gustavo Demarque Boa bola Aqui pro Enzo Enzo dominou bem Foi marcado ali Cercado por dois Acabou perdendo a bola Lançamento mais à frente Chegou afastando a defesa Gabriel Costa Leva pelo lado esquerdo Cabe o levantamento Faz o passe na entrada da área O Pedro Faz o domínio Foi apertado pela marcação Foi obrigado a bater Essa bola pela linha de lado Nove minutos e meio Quase metade desse primeiro tempo Por enquanto Zero a zero 34ª Copa São Paulo Copa da Associação Paulista De futebol Quase 10 Para cobrança de infração A equipe do Aramaçã Gustavo Demarque É quem vem ali no levantamento Bola não saiu Segundo o assistente O assistente Estava ali em cima da jogada E agora a gente marca a falta Pulguinha subiu bem Deu a casquinha de cabeça E a falta foi em cima do Enzo Falta em cima do Enzo Que vai ser cobrada Aqui pela meia direita Gustavo Demarque Vai se posicionando por ali Para fazer o levantamento Cobrança do Gustavo Demarque Levantamento na direção do gol Espalmou o goleiro Ainda tem sobra Chegou rasgando De qualquer maneira a defesa Que bola do Gustavo Demarque O Eduardo conseguiu espalmar bem Tenta sair agora de contra-golpe A equipe de Moreira Esporte Chegou dividindo por ali O Della Nava Brigou Insistiu ainda o Pablo Vai sobrar essa bola Junto a bandeira de escanteio Chegou dividindo Ainda tentou brigar Consegue ganhar um lateral ainda A equipe do Aramaçã São 11 minutos e meio Do primeiro tempo Levantamento que vem ali Na entrada da área Chegou afastando a defesa A bola sobra de novo Com o Della Nava Chegou travando ali O João Vitor E o arremesso Pertence mais uma vez A equipe do Aramaçã Levantamento Pertinho da linha de fundo Dessa vez o árbitro Pegou ali o empurrão Do Pablo Em cima da marcação Quase 12 Por enquanto Nada de gols Aqui No campo Pompilho Por enquanto 0 a 0 Aramaçã e Moreira Esportes Categoria Sub-11 34ª Copa São Paulo Uma Copa da Associação Paulista de Futebol Bom lançamento Mais à frente Gabriel Costa Já disparou Matheus pelo lado direito A bola é pra ele Pelo lado direito Ele cortou Pra Canhota Que é a boa Bateu pro gol Caiu em dois tempos Pra fazer a defesa Digo Bola quebrada ali Pelo Digo Krauser Tentou uma casquinha Mas Não conseguiu Tocar de cabeça Na bola Aí o Pablo Tenta disparar Pelo lado esquerdo Muita gente vermelha Ali em volta dele Mesmo assim O Pablo conseguiu Se virar Recomeça o jogo Pedro Ormundo Lançamento no vazio Chegou rebatendo O Vitinho A bola acabou saindo Pela linha de lado O Pulguinha Vai pra reposição de bola Caiu O Enzo Queria falta O árbitro Mandou o jogo seguir Tentou o domínio Por ali O Gustavo De Marque Segurou o Gabriel A bola sobra aí Com o Enzo Recomeçando o jogo O Gustavo deu brincadeira Ali o Tales bateu Pro campo de ataque A equipe do Aramaçã Rebate aqui Pelo lado direito Bola saindo Pela linha de lado Reposição pra equipe De Moreira Esportes A bola vai ser Reposta em jogo Pelo Gui Tocou bater Essa bola pro alto Toque de cabeça Do Miguel Gabriel Costa O Pulguinha Chegou afastando A bola vai sobrar De graça aqui Com o Caio Tentou o lançamento Caio A bola explodiu Em cima da marcação Aí o Krauser Tentou dar um tapa Mais a frente Demorou demais Pessoal reclamou Por ali Olha o Matheus Desarmado Na sequência Pelo Tozzelli Caio chegou Rebatendo Aqui de trás Vem de novo O Matheus De pé esquerdo Ele tenta A bola enfiada Chegou afastando Mais uma vez A defesa Ele estava Domingo para ali O Pablo Árbitro Está parando Ele pegando A infração 14 minutos E meio No primeiro tempo Vini Jogo segue 0x0 Jogo segue 0x0 Anderson Aramaçã Que está conseguindo Equilibrar Essas investidas Mas tem que tomar Cuidado com o Matheus Pelo lado direito Camisa 7 A gente já falou No começo da transmissão A respeito Das jogadas Do jogador Do Moreira Esportes Aramaçã conseguiu Responder com uma falta Muito bem cobrada Pelo Gustavo Aqui pelo lado direito E a expectativa É que esse finalzinho De primeiro tempo Continue equilibrado Da forma que está Um 0x0 Que agora sim Está mais equilibrado As duas equipes Concentrando as jogadas Mais pelo meio de campo Fica aquele jogo brigado Mas quem sabe Saia um gol Nesse finalzinho Faltou comunicação Ali na defesa Da equipe de Moreira Esportes Quase que o João Vitor Entregou Essa bola de presente Vem o chute De longe do Tozzelli Encaixou bem ali O Eduardo Está difícil De achar um espaço Ali na defesa Da equipe de Moreira Esportes O Tozzelli Tentou esse arremate De longe Ficou caído Agora No lance Me parece Ser o João Vitor Por ali E a falta Favorece A equipe Do Moreira Esportes Mas não era O João Vitor Era o Vitinho Que estava caído Por ali Vitinho Que é o capitão Da equipe De Moreira Esportes Chegou afastando De cabeça ali O Pedro Dias Levantamento Que vem ali Na entrada da área Chegou afastando A bola Sobrou pro Gui Ele está de frente Emendou de pé Esquerdo A bola Passou muito perto O Gui Estava sozinho Aqui na meia esquerda Dominou Emendou De primeira E a bola Passou muito perto O Digo Acompanhou Ela saiu pela linha De fundo São 16 minutos E a equipe De Moreira Esportes Você vê aí Na imagem Até o Gabriel Agora fala Pro time apertar A saída de bola Chamando seus companheiros Pra apertar A saída de bola O árbitro Ajudou ali O Digo Amarrar a chuteira A cobrança de tiro De meta Já foi feita E agora a falta É em cima Do Enzo Um jogo perigoso Ali em cima Do camisa 10 Da equipe Do Aramaçã Gustavo Demarck Vai na cobrança Da falta Faz o levantamento Lá pro cabo de ataque Vem o toque de cabeça Bola sobrou Com o Gabriel Chama na habilidade Faz boa Inversão de jogo Pro Matheus Ele tem velocidade Deu um tapa na frente Tentou cortar por dentro Chegou bem Gustavo Demarck Pra fazer o corte Acho que em Duas ou três tentativas O Matheus Fez essa jogada Cortou pro pé esquerdo Dessa vez Gustavo Demarck Já se ligou Na jogada do camisa 7 Muito esperto O zagueiro da equipe Do Aramaçã Percebeu a forma Com que o Matheus Faz as suas jogadas E agora Depois de estudado Vai conseguir anular Um pouco mais O principal jogador Da equipe de Moreira Esportes Nesse primeiro tempo Saiu O Krauser Entrou o Lucas Lente Na equipe do Aramaçã Nesse finalzinho De primeiro tempo Pra ver se dá um pouco Mais de velocidade Pro time do Aramaçã Principalmente nessa saída Em contra-ataque Já que o Aramaçã Tá bastante recuado Nesse primeiro tempo Aí o Gui Na jogada individual O árbitro Já tinha pegado a falta Em cima do lateral Da equipe de Moreira Esportes Coloca a bola Na marca Toma distância Vem pra cobrança O João Vitor Pé esquerdo Da bomba Chiverar essa bola No meio da área São 18 minutos e meio Do primeiro tempo O time do Aramaçã Faz ali uma marcação Quase que na linha Da grande área Tem um jogador aberto Aqui do Equipe de Moreira Esportes Aqui pelo lado esquerdo Pode ser uma jogada Ensayada O João Vitor bate Lá pro meio da área Vai passando por todo mundo Sobrou pela linha de fundo Tiro de meta Pra equipe do Aramaçã Defesa parou no lance Tava valendo tudo Vini 19 minutos Vai terminando o primeiro tempo Aqui no Campo Pompilho Vai terminando o primeiro tempo E mais uma vez A equipe de Moreira Esportes Consegue Fazer essa pressão Na saída de bola Do Aramaçã Que vinha fazendo No início do primeiro tempo Agora nesse lance A curiosidade O Gabriel praticamente Tirou o gol do companheiro Camisa 9 fez a cabeçada Acabou desviando Tirou A chance que tava Um pouco mais clara Pro Gabriel Costa Que vinha chegando de trás O Aramaçã Que já fez essa substituição Justamente visando Saiu um pouco mais pro jogo Apostando na velocidade Do Lucas Lente O Camisa 17 Que entrou no jogo Pra poder Surpreender A zaga de Moreira Esportes Muito bem postada também Por sinal E aí Mudar um pouco O jogo A cara do jogo Pra esse segundo tempo Que daqui a pouco chega Anderson Aí o Gui Tentou lançamento TV Aramaçã A TV que já nasceu Campeã Música 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 Música